Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês em que o vídeo está circulando em que está nitidamente que David Novaes se envolveu em uma polêmica e que tinha algumas pessoas querendo agredir o mesmo Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra cada um de vocês que eu não tenho nada contra David Novaes, muito menos a equipe dele e assim cara, eu não tenho nada contra ninguém, só estou trazendo esse vídeo aqui porque eu recebi esse vídeo no meu WhatsApp então eu resolvi trazer esse assunto aqui pro canal pra debater com vocês caso algum de vocês seja contra esse vídeo, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram arroba Emerson Weasley que eu vou estar removendo esse vídeo, ok? Então rapaziada, o que acontece? Eu recebi essa mensagem aqui, que David Novaes estava em uma festa do vereador Chicão em Nossa Senhora do Socorro em Sergipe Quando ele estava nessa festa, tudo indica que tentaram agredir o mesmo Porque assim rapaziada, vários sites vai sair falando o seguinte Ah, David Novaes se envolveu em uma polêmica, David Novaes é polêmico Mas assim rapaziada, o que eu olho é que desde que David Novaes começou a fama eu vejo várias pessoas querendo pegar no pé dele E assim rapaziada, vocês vão me desculpar pelo que eu vou falar aqui mas essa é a pura verdade, que desde que David Novaes começou assim na fama dele que eu vejo vários sites querendo pegar no pé do cara eu vejo David Novaes faz tantas coisas boas aí eu não vejo ninguém chegando assim ô David Novaes, parabéns aí cara, você foi humilde e tal recentemente uma coisa que aconteceu aí que me chamou bastante atenção foi quando uma menina subiu ao show de David Novaes ele foi lá, abraçou tal procurei em todos os sites, em todos os canais aqui do Youtube nunca vi ninguém chegando, ô David Novaes, parabéns aí tipo surge uma polêmica, tipo essa vez neguinho pau, pau, pau no cara sendo assim velho, que o cara é humano e isso só mostra que David Novaes é gente como a gente de estar numa festa e brigar porque assim cara, todo mundo tem coração não é porque o cara é famoso que o cara não vai brigar mas eu vou deixar aqui isso de parte aqui depois eu falo pra vocês vamos logo lá mostrar esse vídeo de David Novaes que tá rolando aí nas redes sociais o cara sai da casa do cara aí pra vir pra uma C2 apanhar como é que o cara sai da casa do cara pra vir apanhar aqui diz ele que tá de pistola, devinho e aí Ronaldo, toma Ronaldo diz ele que tá armado ia puxar a baleadeira da bunda e as porra, devinho ô mãe, ô nunca pois é minha rapaziada, o vídeo que está rolando aí é esse aí logo depois também dessa polêmica desse vídeo tá circulando nas redes sociais mas devinho Novaes deixou um stories aí no seu Instagram falando que ele estava meio que embriagado alguma coisa assim então eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem aí começou a festa lá de Chicão, velho loucura, velho só cachaça na veia porra, velho esse vídeo já me foda cara pois é rapaziada, isso que aconteceu mas assim, continuando lá que eu estava falando logo antes do vídeo é que várias pessoas gostam de pegar no pé do cara mesmo, velho de verdade, vocês me desculpem aí vocês também eu acho que deveria respeitar a minha opinião como respeito a de cada um de vocês mas esse é meu ponto de vista eu quero ver mesmo o ponto de vista de cada um de vocês o que vocês acharam disso tudo que deviam Novaes estar certo ou deviam estar errado assim, não é porque ele é cantor que ele é famoso que o cara não tem coração porque todo mundo tem coração e assim, quem que nunca bebeu que nunca passou raiva que nunca entrou assim em uma polêmica em uma briga só porque o cara é famoso as pessoas gostam mesmo de estar falando mal do cara rebaixando o cara isso que eu acho, velho então, eu quero ouvir mesmo o que vocês acham o que vocês acham comente aqui embaixo que eu vou estar aqui acompanhando o comentário com cada um de vocês, beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo